30 dias com Scalabrine Caminhando pela vida, somos todos estrangeiros Em busca de pão e paz, somos fiéis companheiros Bom dia, parroquianos e parroquianas da Igreja Matriz Santo André Continuamos nos Scalabrineanizando dia a dia Hoje falaremos da Pastoral Vocacional Scalabrineana Nos acompanhe Saúdo a todos os que me escutam Eu sou o Padre Emílio Giroto, da Congregação dos Missionários Scalabrineanos O meu trabalho, minha missão na Igreja e na Congregação Especialmente, é o serviço da animação vocacional Cunho objetivo é procurar ajudar a criar a cultura vocacional Na Igreja e em nossas paróquias Todos temos uma vocação Pelo batismo, nos inserimos na Igreja de Jesus Cristo E na Igreja de Jesus, nós todos temos uma vocação Precisamos perceber a vontade de Deus a respeito de cada um Ou como bons leigos, ou como sacerdotes, ou como religiosos, religiosas, missionários Do Evangelho e construtores do Reino de Deus É o serviço da animação vocacional Que convoca a todos para rezar pelas vocações Incentivar nossos jovens, nossos filhos Para descobrir na Igreja a sua vocação de amar e servir E de construir o Reino de Deus Rogai ao Senhor da Mestre para que envia os operários Nos disse Jesus Cristo Bom dia, eu sou Marcelo, seminarista religioso escalabriniano Iniciei meu processo de formação no ano de 2012 E desde então tenho realizado este itinerante processo de formação Este ano para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações O Papa Francisco nos indicou quatro palavras Tribulação, gratidão, coragem e louvor A vocação é algo que surge em um ambiente de tribulação Onde há uma necessidade real no mundo A qual nós somos convidados a dar uma resposta A gratidão Toda vocação é uma resposta a um chamado A um dom gratuito de Deus para a nossa vida Coragem A coragem para viver a vocação Pelo fato de que Jesus caminha conosco Ele é a fonte da nossa coragem Ele está conosco E louvor Pelo fato de que nossa vocação A nossa vida É um gesto de louvor e de gratidão a Deus Como Maria Nós também entoamos a Deus O nosso canto de louvor Ao darmos a nossa resposta amorosa A este chamado de Deus Dê você também a sua resposta A este grande chamado que Deus tem na sua vida Bom dia, estimados jovens Tudo bem aí? Tudo jóia? Graças a Deus Eu sou Tinto Do Eu sou do Vietnã Dos missionários calaprianos E hoje gostaria de partilhar com você Minha caminhada vocação Eu entrei no seminário no Vietnã Quando eu tinha 19 anos Eu fiz 3 anos aí no Vietnã E depois eu fui para Filipinas Para fazer 3 anos Ontem também E depois fui mandado para cá no Brasil Para fazer teologia Ao longo da minha caminhada vocação Eu senti uma riqueza Riqueza de vida comunitária No seminário E uma riqueza para cada um de nós Eu gosto muito Estou muito feliz agora no Brasil Estou no primeiro ano de teologia Com muitas pessoas de vários países Paraguaios, brasileiros, vietnamitas, indoneses e haitianos Uma riqueza para mim E estimados jovens Não tenham medo Para entrar no seminário escalaprianos Para descobrir qual é a sua real vocação Para testar, para experimentar a vida comunitária É uma riqueza Estou no primeiro ano de teologia Venha juntar conosco os missionários escalaprianos Aos serviços dos migrantes Lá da guerra Jovem, venha Não tenha dinheiro De ser escabriano No meu coração sinto um chamado Fico inquieto, preciso responder Então pergunto, mestre, onde moras? E me respondes que é preciso caminhar Seguindo teus passos Fazendo a história Construindo um novo No meio do povo No meio do povo Mestre onde moras Mestre onde estás No meio do povo No meio do povo No meio do povo Mestre onde ande